Oi gente, tudo bem gente? Gente, hoje é uma segunda-feira, dia 21 de junho. Bom dia pra vocês, boa tarde, ou até boa noite, ou boa madrugada, né? Porque eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Paula, eu sou empreendedora, criadora de conteúdo, tenho uma loja online de roupas e acessórios. Se você ainda não é inscrito no meu canal aqui do YouTube, que você se inscreva, que você deixe sua curtida e que você ativa o sininho pra receber todos os conteúdos. Gente, no outro vídeo eu mostrei a vocês algumas coisas que eu consegui comprar pra minha loja, né? Que foi o pelego, né? Que é aquele tapetinho, né? Foi também a maquininha, ó, né? Pra botar as tags nas roupas, a maquininha. E eu acho que foi só isso, né? Que eu falei, mas que tava faltando uma outra novidade que ia chegar ainda naquela semana. Gente, depois que eu postei o vídeo no mesmo dia, chegou a outra novidade. E eu tô assim, gente, radiante de alegria, porque Deus permitiu eu realizar um, assim, um pedacinho do sonho que eu tenho. E eu quero mostrar pra vocês o que é. Ai, gente, muita emoção. Gente, o nome da minha loja é Lírio dos Lírio dos Vales. Eu botei assim, Lírio dos Vales 2021, né? Porque foi o ano que a loja online nasceu, tá? Porque antes, gente, pra quem não sabe, eu vendia como sacoleira. Mas não aquelas sacoleiras, né? De mala. Era sacoleira mesmo. Botava minha roupa em umas bolsas de plástico ou de tecido e levava em algum lugar pra poder vender. Por eu ter, né, uma filha de três anos e um filho de oito, não tem o que deixar. Eu não tô vendendo mais assim. Porque o meu esposo, gente, ele trabalha. Ele não tem como, é... Ficar com as crianças pra não poder sair pra trabalhar assim, né? Né? Vendendo porta em porta. Então, eu resolvi vender online e Deus tem abençoado. Graças a Deus. Mas, agora, eu quero mostrar pra vocês a novidade. É... Vou mostrar aqui uma delas. São duas que tem aqui. E eu estou amando, gente. Olha isso. O que que é isso? É o adesivo que eu pedi pra fazer, né? É... A cinta, parecendo que é quadradinho, mas eles são redondos. Depois eu vou mostrar um aqui que tem aqui. Aqui, ó, é o L da logo da loja. Né? L de lírio. E aqui, gente, é o outro que tá escrito... Obrigado pela sua compra. E tem esse coraçãozinho. Isso aqui é pra me colocar quando eu for... É... Embrulhar as peças pra enviar pro cliente. É... Ou na sacola, ou no brinde. Gente, olha que lindo. Aqui, ó, tem meio metro. Eu pedi pra fazer meio metro. Ai, gente, é muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Gente, não repara, porque é muito cedo ainda. E eu tô... Ai, eu tô gripada. Tô com o corpo enjoado, sabe? Tá muito frio aqui. Aonde eu moro é muito, mas muito frio. Porque fica um pouquinho alto. E assim, ó, mata assim, ó. Então, fecha assim a mata. E dá muito frio. Muito, fica muito frio. Eu tô até bebendo um cafezinho aqui, gente. Gente... Meu café tava quente, pra você ter uma noção. Já tá frio o meu café. Mas... Agora, deixa eu ajeitar aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês... Outra conquista. Deus é fiel, Deus é fiel. Muito fiel, gente. Se você tem um sonho aí guardado... Começa a realizar ele, tá? Começa a trabalhar ele. Porque você vai conseguir. Eu não vou dizer que vai ser assim, ó. Não piscar de olhos. Entendeu? Mas... De um dia pra noite. Da noite pro dia. É os pouquinho, né? Os pouquinho o Espírito Santo vai tratando da gente. A mesma coisa é o nosso projeto. É o nosso sonho. Ainda mais quando a gente coloca na presença do Senhor. Ainda mais que a gente coloca Deus na frente do nosso sonho. Do nosso projeto. Não é mesmo? Eu vou mostrar aqui. Ai, gente. A conquista. Pera aí. Olha. Vou abrir. Deixa eu chorar, gente. Eu já agradeci esse Deus maravilhoso. Eu já agradeci. Olha. Que lindo, gente. Olha, gente. Olha. E sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a tag da roupa. Com a logo da minha loja, gente. Olha. Que amor. Como Deus é perfeito, gente. Olha. Aí aqui, ó. Pra marcar quando a roupa for tamanho. P, O, M, O, G, O, GG. Claro que eu vou depois botar. Quando eu trazer plussagem, né? Eu só esqueci de pedir eles pra colocar pra mim o tamanho plussagem. Mas. Quando for maior aqui do que GG. Aí eu coloco aqui em cima assim. E quando eu mandar fazer de novo. Eu peço pra eles. Tá vendo, gente? Com a logo da loja. Não sei se tá dando pra vocês ver direitinho. Porque aqui parece também embaçado. Mas eu espero que no vídeo depois fique legal. Aí. Eu comprei sabe quanto, gente? Quinhentas. Olha. Olha, gente. Isso aqui foi Deus, primeiramente. E depois foi vocês que me ajudaram a realizar mais esse sonho. Muito obrigada. Deus abençoe a cada uma de vocês, tá? Se quiser. Se vocês quiserem alguma dica. Pra vender alguma coisa. Pode contar comigo, tá, gente? Eu não vou ficar. Ah, eu não vou falar. Não. A gente tá aqui um pra ajudar o outro. Se você quer abrir, assim, também um negócio. Sei lá, gente. Quiser vender alguma coisa. Ou trabalhar com comida. Alguma coisa. Ai, gente. Eu não sei, gente. Ai, eu tô feliz. Tô feliz porque Deus é maravilhoso. Gente, o vídeo tá ficando muito longo. Mas eu só queria falar mais uma coisinha. Eu também comprei. Ainda tô pagando. É... Ai, gente. Agora eu esqueci o nome que fala. Eu não sei se é um painel. TN... Não, de TNT, não. De MDF. Pra eu poder tirar foto. Fazer um cenário bonito. Entendeu? Deus concedeu essa graça também. Juntamente com a ajuda de vocês. Muito obrigada, minhas lindas. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu vou parar aqui. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já tá ficando longo. Beijo. Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo.